Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque, afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das gotas intemporais. Proporcionamos conversas desde a ciência à espiritualidade. Hoje temos aqui uma convidada. Olá, Ângela. Bom dia, Teresa. Bom dia, Portugal. Bom dia, querida e querido intemporal. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Maria. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A Maria vem do berço. Vem. Venho do berço. Venho de Guimarães. Não é? É. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É um prazer. Estou a gostar muito de estar aqui. E nós também estamos aqui muito felizes de ter. Até porque hoje vamos falar sobre a educação, que é um tema que nós adoramos. Não é? É. Introduzindo. Que tal, Maria, dizer-nos porquê que as pessoas devem assistir à conversa que vamos ter aqui? Ora, eu acho que a educação é um tema sempre muito importante, muito pertinente, não é? Que tanto a nossa própria educação como dos outros, não é? Como dos nossos filhos, para quem tem filhos, não é? Das crianças, das futuras gerações. Eu acredito que a educação é transformadora e transforma também a humanidade, não é? E ajuda a fazer esse caminho que todos nós procuramos de paz, não é? E, portanto, acho que é pela educação que nós podemos realmente ter um futuro melhor. Então, acho que esta conversa pode ser do interesse de todos. Até porque a educação é o coração da economia. Uhum. Uhum. Estás lembrada? Sim. Vamos para umas perguntinhas, aquelas perguntas. Sim, só dizer aqui que a Maria vem falar da Clonelara, não é? Vem da Clonelara. Vem. Não é? Ela é diretora. Não é? És diretora da... Estou bem a representar o programa Off Campus português, não é? Da Clonelara School. Para quem não conhece a Clonelara, é... A nome e a palavra Clonelara é uma vila irlandesa onde estudou o pai da criadora da Clonelara. A Pat Montgomery é uma pessoa muito interessada na educação, que teve também inspiração na Summer Hill, em Inglaterra, e criou a escola em 1967, no estado do Michigan. Portanto, é uma escola norte-americana, que passado 12 anos abriu programas um pouco por todo o mundo, não é? em línguas que apoiam jovens e alunos um pouco por todo o mundo, e que a partir de 2023 também abriu os seus programas online. Então eu represento o programa Off Campus Portugal, que no fundo acompanha também famílias um pouco por todo este nosso planeta Terra. Estamos a apoiar famílias em mais de 70 países e em 6 línguas diferentes. Já é uma grande trabalheira. Já. Vamos às perguntinhas e depois avançamos? Avançamos no mundo da Clonelara. Não me diga. Uma cidade ou vila? Era uma vila. É uma vila irlandesa. É fácil para ti esclarecer e manter limites perante outros? Nem sempre foi fácil manter estes limites, não é? Acho que aprendemos com as experiências que a vida nos vão trazendo, não é? E houve uma fase na minha vida que eu achei que eu não gostava de conseguir colocar estes limites. Então a minha tendência era sempre tentar agradar para as pessoas ficarem felizes comigo, não é? Esta reação que nós temos, que também vem de uma educação, não é? De querermos sobretudo aos nossos pais, não é? Quem nós achamos a família, que temos obrigação, não é? E às vezes esquecemos um bocadinho de nós, daquilo que realmente nos interessa e quem nós somos. O que é que nós queremos fazer na nossa vida? Então eu vi aqui assim uma fase da minha vida em que eu não sabia bem, ou melhor, eu sabia o que é que eu queria, mas eu não tinha a força, não é? Ou a coragem para o expressar, portanto. E passou por uma transformação na minha vida, não é? A esse nível. Portanto, aproveitando também este desenvolvimento, não é? Da educação em Portugal e com aquilo que nos vai proporcionando novamente. Eu também sou mãe e, portanto, que há mais, cada vez mais, escolas e projetos educativos, não é? Transformadores e, portanto, é nessa... Acho que aí também vem a nossa... Eu também cresci como mãe e, portanto, aprendi imenso a partir do momento em que me tornei mãe e procurei a melhor educação para os meus filhos. Já reparaste... Foi por causa dos teus filhos que entraste para a Clonara ou já trabalhavas com a Clonara? Eu já... Eu sempre estive ligada à educação. Faz parte. Sempre estive ligada à educação, a minha formação profissional é nesta área e, portanto, eu sempre trabalhei e sempre me interessei por novas pedagogias. Portanto, eu sempre procurei como é que outros países, não é? Que outros projetos educativos, para além daqueles que nós temos no nosso sistema público, que é ainda super interessante, mas que não vai... Às vezes, não chega, não é? Àquilo que algumas famílias, alguns alunos precisam, não é? Que é um... As necessidades, não é? As necessidades mais personalizadas. E, portanto, foi a partir de procurar essas pedagogias, não é? Desde Montessori, não é? A Pedagogia Waldorf e High School, a Pedagogia 3000. Portanto, há imensas novas formas de educar, não é? E que nos trazem uma nova... E tu me lembrou? Novos ferramentos. O professor José Pacheco, aqui em Portugal, não é? Sim, sim, sim. Esse foi um grande inspirador para mim, na área da educação, não é? Porque comecei também a ouvi-lo e a perceber como é que... Como é que ele estava a transformar a educação cá. Inclusive, a minha filha, mais velha, chegou a frequentar... Aliás, todos os três. Os outros meios pequeninos estavam ainda no pré-escolar na Escola da Ponte. Portanto, a famosa Escola da Ponte. A famosa. Portanto, há uma inspiração também numa rede de pessoas, não é? Que estão cá em Portugal e que estão espalhadas por todo o mundo, porque nós conhecemos realmente... Isto não é só um panorama do nosso país. Eu trabalho com pessoas do programa alemão, francês, espanhol, húngaro, americano, não é? E todos nós temos estes mesmos dificuldades. Acho que a América é um país que está bastante à frente na área da educação. Daí também esta escola é ser americana e é através de uma escola americana que eu também reconheço que há uma missão transformadora e que é uma abordagem bastante diferente do que nós vemos nos sistemas educativos, não é? Eu há bocadinho... Desculpa. Faz parte, faz parte. Porque é curioso que esta carta que fala sobre os limites tem saído muitas vezes. Estava aqui a pensar o quanto é importante esse saber de dar limites, não é? É quase como se estivesse aqui subliminar uma reflexão sobre esses limites que nós temos que desenvolver, não é? Não sei porquê. Porque... E vamos aqui ao ponto da educação, não é? Que faz parte da educação saber definir os nossos limites, não é? É primordial. E para isso também requer um aprofundamento de quem somos e quais são os nossos limites. Era só isso que eu queria dizer há bocadinho. Mas pronto, vamos a uma segunda pergunta. Outra. Que ela merece. Oh, isto é muito... É? É muito forte. Mas é muito lindo, assim. É ambiciosa, não é? Ah, que lindo. Os nossos temporais vão gostar. De que forma mais gostarias de servir o mundo? Já viste. Bem, eu até vos podia contar dos meus sonhos todos, não é? Por que não? Mas servir o mundo é um pouco aquilo que eu já faço. Eu acho que eu consegui chegar a um ponto em que a minha profissão está bastante ligada àquilo que eu sinto que posso fazer, não é? Ou contribuir para um mundo melhor. E portanto... Eu sempre senti isto, porque também eu formei-me em educação exatamente porque sentia um apelo, não é? E sempre gostei de cuidar do outro, não é? Desde a cuidar dos meus pais, a cuidar dos meus sobrinhas, a cuidar dos meus filhos. Mas isto no âmbito familiar, mas no âmbito global também sempre servia a comunidade. Sempre fiz trabalho de voluntariado. Sempre fiz parte de associações e, portanto, é até hoje. Portanto, faço imenso trabalho de voluntariado. Acho que o trabalho na comunidade é muito importante. E isso também é um dos valores que a Conlara também defende, não é? Esse espaço comunitário, o aprendizado... Como, por exemplo, a comunidade de aprendizagem, que agora também já começa mais a implementar e a falar, é realmente criar esse potencial de aprendizagem na nossa vida, não é? No nosso dia-a-dia, nas nossas relações mais próximas. E servir o mundo é também servir-nos a nós próprios, no fundo, cuidarmos de nós, cuidarmos do outro e cuidarmos deste planeta. E eu sempre estive também um lado ligado à natureza e ao ambiente, não é? E o cuidado que nós podemos ter e podemos ter com os nossos ecossistemas, com os nossos animais, com as nossas florestas, com os nossos rios. Portanto, sempre estive envolvida nesses projetos ambientais e educativos. Portanto, faz parte da minha vida. Eu acho que sirvo o mundo dessa forma, mas também sirvo... Eu acho que muitas vezes o que eu me dou conta é que eu tenho que ser fiel um pouco àquilo que eu estou a sentir também, não é? E esses princípios, se nós seguirmos esses princípios dos nossos valores, estivermos bem connosco próprios, acho que já estamos a servir também o mundo, porque há mais tranquilidade e harmonia à nossa volta e na nossa família, não é? Que eu acho que começa sempre pela nossa família, pelo nosso lar. É mais pequeno de gerir, o que não quer dizer que seja fácil, não é? Mas é mais pequeno de gerir. É um desafio. Todos temos. Todos temos. E não estamos sós, não é? Por isso. Eu tenho um sonho que é outro, que é para além disso, não é? Então fala. Diz que nunca está, se não está aqui alguém que vai ajudar-te a realizar. Sim. Que é, no fundo, também levar isto para outros ambientes, não é? Sobretudo olhando para estes conflitos que nós temos, sempre tivemos e sempre vamos ter, não é? Estes conflitos armados que nós temos e todas... Internacionais, não é? E que nós sabemos que essas crianças e essas pessoas precisam, não é? E eu gostava muito de criar um projeto que pudesse chegar aí, não é? Existem alguns, muito inspiradores, que eu também acompanho. E, portanto, começa por esse voluntariado que muitas vezes é preciso, não é? E, portanto, um dia eu acho que vou fazer exatamente isso. Pegar e sair. Estás a tocar num assunto muito interessante, que é como ajudar, por exemplo, esses países, não é? A poder, os que estão, porque nós sabemos que as guerras vêm do topo, não vêm propriamente da população, não é? E essas famílias que também têm os seus sonhos, não é? E, com certeza, dar uma educação melhor aos filhos e poderem fazer isso à distância, não é? Porque, no fundo, a Clonlara tem muito esse ensino à distância. Sim. Como é que tu conseguias encaixar isso? Então, de facto, esta escola tem algo muito interessante, não é? Pela escola é uma abordagem totalmente personalizada. Portanto, faz parte da nossa missão transformar a educação à escala global. Por isso, é interessante estar aqui, também, a este clube. Porque, realmente, apoiamos alunos em mais de 70 países. Eles estão um pouco por todo lado, realmente. E alguns estão sempre em ruta sósas. Eles também estão a viajar pelo mundo, não é? Nós acompanhamos famílias que viajam. Famílias nómadas, e cada vez há mais. Acho que, desde também esta pandemia, não é? Houve aqui uma já mais abertura para encararmos o ensino à distância como uma coisa possível, real, não é? E que é muito interessante para quem quer fazer uma vida mais livre de viajar, de conhecer. É flexível, não é? De trabalhar noutros países, noutros contextos. E também é nesse intercâmbio cultural, não é? É nessa experiência de vida, não é? Que estes alunos que viajam têm o acompanhamento da Conlara, mas também têm a experiência de vida que é extraordinária. Portanto, e é uma grande honra acompanhar essas famílias, esses alunos, e vê-los a crescer nesse ambiente. E tornarem-se pessoas com a experiência de vida, às vezes, superior à minha, não é? Que já têm o triplo da idade, mas realmente não se compara. Portanto, é uma escola que potencia, que possibilita isso, não é? E, portanto, o programa Off Campus é realmente um acompanhamento destas famílias, ajudando-os a criar planos personalizados. O currículo é flexível, e só por isso, pelo currículo ser flexível, dá a possibilidade de cada aluno seguir os seus talentos, aquilo que são as suas áreas fortes, não é? Aquilo que são os seus objetivos, e nesse processo de autodescoberta, trabalhar essas competências para se tornarem o que eles quiserem no futuro, para serem a pessoa que eles realmente desejam ser, não é? desenvolvendo o máximo do seu potencial humano. E, portanto, não se trata aqui de, naquela idade, tem que aprender aquele conteúdo. O conteúdo faz parte, mas faz parte de outras competências de desenvolvimento que nós valorizamos, não é? E, portanto, não existe aqui um sistema classificativo, ou de exames, ou de comparação. Existe um trabalhar com cada aluno, cada família é uma família, de cada aluno dentro da sua família, também é particularizado, não é? Portanto, é mesmo uma abordagem personalizada. Então, mas como funciona assim? Não pode gerar. Isso, imagina, eu tenho um filho e não quero colocar no ensino, que existe, não é? E quero colocá-lo, ou até vou viajar, pronto. E como é que eu faço? Eu sou encarregada de educação, dirijo-me a com a Lara e tenho, tipo, um mentor orientador para me ajudar na educação do meu filho, como é que funciona isso? Nós começamos sempre por uma conversa, uma sessão de esclarecimento à família do que é com a Lara, quais são os nossos serviços, e a partir do momento em que se inscrevem connosco, é atribuído a uma equipa de advisors. Portanto, o advisor tem um papel aqui de orientador pedagógico, não é? Que acompanha o aluno no seu contexto de vida, não é? E trabalha com o aluno num plano personalizado. O plano pode ser cumprir um determinado currículo, ou pode ser realmente trabalhar diferentes currículos e as coisas mudam conforme os jovens também crescem, não é? E as crianças crescem. E, portanto, quando eles têm uns objetivos muito específicos, como eu quero perseguir este curso universitário ou seguir esta carreira profissional, o plano também é orientado para atingir esse objetivo. Portanto, vai sempre ao encontro daquilo que são os grandes objetivos daquele aluno e também as suas áreas de talento. Portanto, há um foco naquilo que são as curiosidades, as valências e as oportunidades, porque também temos de ter sempre em conta o contexto em que a família vive, as experiências pelas quais vai passar, não é? E isso acaba por tornar o seu plano altamente personalizado, porque não há como um plano ser igual ao outro. E esse plano de estudos é realizado por um aluno, não é? Na sua... Dependendo do seu nível, não é? Nos anos de high school, portanto do ensino secundário, existem requisitos académicos e não académicos que os alunos vão cumprir, não é? Mas sempre nesta perspectiva de ser também dentro dos seus interesses, porque é possível aprender todas as áreas de conhecimento, porque nós também temos, portanto, abordagem dentro de todas as disciplinas, não é? Como no sistema comum, mas através de um programa que é feito para cada aluno. Portanto, os pais, os alunos são convidados também a ter... São eles próprios que definem e que ajudam a equipa a trabalhar e a criar esse plano de aprendizagem. Por exemplo... Sim, mas o meu filho, primeiro, não sabe o que quer fazer na faculdade. Tem nove anos, vai passar para o quinto ano, certo? Está no ensino público. E como eu vou começar a viajar, ele só gosta de futebol. Temos alguns alunos que só gostam... Só gosta de futebol. Como é que eu vou viajar pelo mundo e ele quer futebol? Como é que fazemos esse plano? Exemplos. É, nós, de facto, nós recebemos alguns alunos que precisam... Ou seja, que têm aqui um ponto-chave que é a motivação, não é? Portanto, a motivação para aprender... Já a aprendizagem é natural. Todos nós estamos aqui, estamos a aprender, não é? Estamos sempre a aprender alguma coisa. E essa aprendizagem acontece naturalmente. Portanto, e nós acreditamos nisso. Portanto, olhamos para as oportunidades de aprendizagem numa perspectiva... Ou seja, até aquelas atividades extracurriculares, os hobbies, não é? Aqueles passatempos que os alunos têm, que dizem... Ah, eu adoro pintar, eu só gosto de ler, o skate para mim é tudo... Portanto, pegamos por aí. Pegamos por aquilo. O que é que tu fazes quando não tens que fazer nada? Portanto, então, isso é, no fundo, aquilo que o motiva, não é? E a partir daí, e se o teu filho tem interesse em futebol, é ótimo. Porque quando eles têm interesse em alguma coisa, nós podemos começar por aí. Podemos trabalhar à volta do futebol todas as áreas possíveis, não é? Podemos ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, trabalhar a matemática, física, não é? À volta do futebol. Portanto, a história do futebol, tudo pode ser trabalhado. Existem alguns requisitos mínimos, existem alguns objetivos que eles vão atingir, mas primeiro é preciso que o aluno esteja interessado em aprender, não é? E essa motivação não pode ser impingida, não pode vir de fora em forma de recompensa ou de castigo, não é? Isso é a prática tradicional da educação. E isso é, portanto, a motivação é intrínseca e tem que vir de um ponto de gosto, de vontade de aprender. Ponta da alma, não é? É o que nós chamamos o flow. É quando tu estás a fazer alguma coisa e perdes-te no tempo e dizes, ai já, de repente já é a noite, de repente já passaram. Então, tu estás numa aprendizagem, mergulhado naquele assunto. Portanto, e aqui o que nós possibilitamos é que o aluno mergulhe nesses assuntos e possam aprofundar o quanto lhes apeteça durante o tempo que lhes apetecer. Portanto, essas curiosidades às vezes extinguem-se ao fim de duas horas e às vezes estão dois meses ou um ano inteiro à volta daquilo, não é? Temos, por exemplo, uma aluna que já estava focadíssima que queria ser bióloga marinha e, portanto, todo o secundário dela foi à volta de se preparar para prosseguir estudos nessa área. Portanto, e então vamos olhar para a viagem também, vamos olhar para a geografia, não é? As culturas, os monumentos para onde passam, porque essa aprendizagem fora de portas é muito importante. Portanto, nessa relação da viagem não há como deixar de aprender, não é? Não há como ter uma curiosidade por um monumento, uma conversa interessante com alguém e, portanto, acontece sempre, a aprendizagem acontece. O que nós ajudamos a fazer é perceber onde é que ela está e olhar para isso e perceber que competências é que estão a ser desenvolvidas, como podemos potenciar essas competências e é esse o nosso sistema de avaliação. Portanto, é uma reflexão sobre quem eu sou, em que ponto é que eu estou, onde é que eu quero chegar e como é que eu vou fazê-lo, não é? E, portanto, nós ajudamos nesse processo de autodescoberta. É uma aprendizagem onde nós promovemos a autonomia, não é? Nesse processo. Não sou eu ou o professor que vai dizer ao aluno o que é que ele tem que aprender. Nós ajudamos nesse processo, mas quem tem que aprender, de facto, se a aprendizagem é mesmo real e é significativa, é o aluno. Portanto, só quando ele tem vontade de aprender é que a aprendizagem, de facto, acontece. A memorização, para o outro lado, pode acontecer por qualquer motivo, não é? Mas eu posso me preparar para um exame, memorizo as coisas porque eu sei que tem aquele objetivo, mas, de facto, aquela aprendizagem não tem grande significado para a minha vida. Já se eu quiser exercer uma certa profissão, eu sei que tenho que ter estas competências, não é? Um pianista não pode ser um bom pianista se não tiver as competências que vai fazer ser bom profissionalmente nessa área e, portanto, então vamos trabalhar estas competências para que eles sejam capazes de atingir esse objetivo. É um pouco, não sei se... Compliquei. Estava aqui a pensar, se tivemos que comparar esse ensino tradicional ou esse ensino à distância da Conelara, onde é que estão realmente os três benefícios para essas famílias que queiram um ensino diferente, não é? Três pontos. Pode até haver mais, não é? Mas pelo menos três pontos. Maria? O feedback que nós temos das famílias, primeiro é a liberdade, porque há aqui realmente uma grande liberdade de gerir o processo de educação dos nossos próprios filhos, não é? E quem mais quer o bem das crianças senão os próprios pais, não é? E quando os pais optam por procurar uma outra solução é porque o que lhes propõem não é o suficiente, é muitas vezes isso que acontece, não é? Acho que nós ainda não estamos preparados, pelo menos no sistema português, de acompanhar famílias a viajar pelo mundo, por exemplo, ou famílias estrangeiras em Portugal que realmente ainda não têm essa competência da língua, por exemplo. Portanto, estamos a... Esse é um grande benefício, porque realmente essa flexibilidade curricular permite criar algo altamente personalizado, que é mesmo para aquele aluno e para aquela família naquele contexto da sua vida, não é? E isso muda, também é interessante ver essas mudanças. Então isso é uma das coisas, realmente é a liberdade de ação, não é? Sim, é a liberdade de aprender, não é? Liberdade de aprender. Essa flexibilidade que os pais têm de poder acompanhar os filhos, talvez, quem tem uma vida muito mais dinâmica, não é? Digamos assim. E o terceiro, já agora? O terceiro, acho que é o espírito da comunidade que se cria, não é? Da relação que se cria entre esta comunidade global. Portanto, como é uma comunidade global que nós, por exemplo, através dos nossos clubes, os alunos, estão em contato uns com os outros, juntamente do sítio onde eles estejam e de que língua falem, não é? Porque há sempre uma forma deles comunicarem, muitas vezes é um inglês, outra língua, mas eles entendem-se, não é? Mas quando tu dizes isso, desculpa te interromper, mas quando tu dizes isso, comunicar, tu estás a falar em termos online? Em termos online, sim. A maior parte dos nossos eventos são online, portanto os nossos eventos globais. Esses clubes online, não é? São os clubes, por exemplo, os clubes, os webinars, os encontros de alunos, não é? Nós fazemos imensos, temos uma rede, não é? Global, onde os nossos jovens são convidados e as nossas famílias a conhecerem-se, a conectar-se e a partilhar. Portanto, a partilhar o seu conhecimento. Os clubes podem ser propostos por alguém, algum membro da CONLARA, mas também algum familiar ou o próprio aluno. Porque todos nós, independentemente da idade, temos sempre alguma coisa a partilhar. Alguma coisa que também é uma área de talento, não é? E que eu gosto e quero partilhar com os outros. Mas há a oportunidade das crianças virem e também fazerem essa partilha. Nós não vamos ensinar, não é? Eles vão partilhar, vão propor, vamos desenvolver projetos juntos. Portanto, nós trabalhamos com base na metodologia de projeto e muitas vezes surgem desses momentos projetos muito ricos. E é nessa partilha, não é? Que nasce realmente essa ligação. e criam as amizades, não é? E que depois muitas vezes se traduzem em encontros presenciais, porque esta rede global acaba por ser cada vez maior e há realmente vontade de se conhecerem. Então nós temos alguns encontros presenciais onde isto acontece, não é? Vamos ter uma cerimônia de graduação, por exemplo, em Paris, onde temos esse momento em que vamos juntar todos os nossos séniores, não é? Todos os nossos finalistas. Então, eu ainda vou continuando. Eu não sou mãe. Atenção, estou a pôr um caso. Estou a pôr um caso. Achavas que era? Não. O meu filho de nove anos já lhe pergunto. Agora, o meu filho, entretanto, já tem 13 anos, já está na colomar, e está, como eu ensino à distância, e estou a apoiá-lo, não é? Porque à partida são os pais que vão dar esse apoio, não é? À distância com um orientador, ou há bocado cês-te o nome. Advaisor. Advaisor, sim. Advaisor. Um orientador. E ele vai ter química. Nem eu, nem o pai percebemos nada de química, não é? Tem que aprender alguma coisa. Como é que ele, com o futebol, aprende a química e eu consigo dar esse apoio? Ou é a clã Lara que vai dando esse apoio e orientando? Ou eu também vou aprender? Vais aprender, mas ensinas. Estou a colocar aqui... Há aqui uma figura muito importante, que é o mentor. Portanto, na clã Lara, nós prestamos um serviço, não é? De educação. E, portanto, nós vemos perfeitamente, e o ensino à distância tem todas essas vantagens, que nós acho que já sabemos, mas tem este facto do presencial, que é extremamente importante, não é? E o mentor é essa figura presencial que está com o aluno. Que está com o aluno... E não tem que ser um especialista. Eu gostava de dizer, eu sou mãe, mas eu não sei química. Ou o meu vizinho... Mas o vizinho percebe, não é? Ou o tio, ou vamos a um museu, ou vamos a um workshop. Portanto, há sempre oportunidades de aprendizagem à volta da química. O que nós fazemos também, e o advisor é esse o papel, é recomendar recursos que o conduzem a essa aprendizagem. E muitas vezes o que este sistema permite é que o aluno seja um aprendiz autónomo, não é? Portanto, nós acreditamos a aprendizagem ao longo da vida e nós trabalhamos para que isso aconteça. Ou seja, esta competência, não é? Que eu acho que é mais básica, que é uma das aprendizagens essenciais, que é a nossa capacidade de aprendermos sozinhos, não é? Mas nós temos imensos recursos e os nossos recursos tanto podem ser tecnológicos como podem ser humanos. E, portanto, um mentor, é necessário haver sempre um mentor. E esse mentor pode ser qualquer pessoa da comunidade, qualquer especialista. Obviamente que se o aluno quer realmente seguir química e ele precisa olhar para o currículo porque tem que fazer um exame nacional para entrar na universidade, ele vai precisar realmente, talvez, de umas explicações de um professor de química, não é? Mas nós já vimos, e já estamos acompanhados de alunos que fazem todo o processo de aprendizagem de um currículo, de uma ponta à outra, em tempo recorde, vamos dizer assim, não é? E aprendendo tudo sozinhos, porque realmente há uma vontade de aprender. A diferença é que muitas vezes, e nós temos imensos manuais, imensos recursos, temos imensos recursos online disponíveis, gratuitos, para todas as áreas de conhecimento, não é? Eu também agora quero aprender algo para a minha vida, quero aprender italiano, eu não preciso de recorrer, eu posso ir à internet, existem imensas coisas. Nós ajudamos os alunos também a fazer este filtro de que recursos são, não é? de fontes que devem ser usadas ou não, porque também existe tudo, não é? Existe tudo online. O que nós fazemos é realmente uma sugestão de recursos para cada projeto, para cada área disciplinar do aluno, e acompanhamos-os na aquisição dessas aprendizagens. O mentor é a pessoa que está presencialmente com ele, e que o acompanha, e que pode ser a pessoa que realmente o inspira, mas que também pode ser unicamente a pessoa que está lá, não é? Para ele, e que ajuda a proporcionar e criar o ambiente de aprendizagem, porque é importante ter recursos, sejam eles quais forem, não é? E esses recursos têm que ser apresentados, têm que ser oferecidos ao aluno, e normalmente é o familiar, é a pessoa responsável, ou o mentor, portanto, alguém que esteja disponível para isso. Confiança e responsável, não é? Então, existe imensa gente a saber, não é? Se eu quero aprender fotografia, posso recorrer a alguém. Mas isso requer alguma disponibilidade, de facto, dos pais, ou do mentor, nesse caso, que é uma espécie de um doutor, no fundo, não é? Sim. Para orientar a criança, não é? Ou não? Sim. Podemos dizer que sim. Portanto, se o projeto vai ser desenvolvido, seja ele qual for o projeto e o tempo de duração, o mentor tem que estar presente na vida desse aluno naquele momento, não é? Mas essa presença pode ser, lá está, também pode ser virtual. Muitas vezes o que vemos, muitas vezes os alunos são mentores, de outros alunos, não é? Nós temos uma lista de mentores, que é uma lista de voluntários, pais, alunos, professores, não é? Que estão disponíveis naquela área, porque querem partilhar, porque também se sentem bem e são felizes, não é? Porque este trabalho de voluntariado tem esse... É quando nós damos que também sentimos essa felicidade, portanto, partilhar esse gosto. Porque se eu gosto de tricô, eu vou estar uma vez por semana a explicar algumas técnicas, também há algo importante para mim, não é? Eu vou estar com aquele grupo, portanto, nós fazemos essas conexões entre os nossos alunos. Sabemos quem é que gosta de futebol, quem é que gosta de cavalos, quem é que está interessado na química e por aí fora. Então nós fazemos essa ligação e criamos essa rede. Pelo que eu estou a perceber, a criança, de facto, estuda muito aquilo que lhe interessa, não é? Acaba por ter que estudar alguma coisa que o suporta na vida, porque é obrigado, de alguma forma, pela própria conjuntura da vida, mas está sempre focado naquilo que lhe gosta de fazer. Há os interesses, sim. Nós começamos pelos interesses, como eu dizia, e esses interesses, essa área de talento, não é? É aquilo que mais o motiva a aprender e depois chegando também, dependendo da idade, há sempre requisitos a cumprir, como eu estava a dizer. Nós temos sempre os requisitos mínimos que eles vão cumprir, não é? Quais são já agora esses requisitos mínimos? A partir de 9º ano funciona com um sistema de créditos, um sistema americano, em que os alunos comprem no mínimo 22 créditos, cada crédito corresponde a 180 horas de estudo e nas diferentes áreas disciplinares, não é? E depois temos outros requisitos, como o trabalho de voluntariado, temos um Capstone Project, que é um projeto final de ensino secundário na área profissional ou de talento do aluno, temos uma lista de leitura, um portfólio de graduação, temos alguns requisitos que os alunos vão, que vão ajudando também a desenvolver. E o objetivo desses requisitos é realmente encaminhar o jovem para aquilo que vai ser o futuro dele e prepará-lo para isso. E, portanto, independentemente de eles não terem que seguir um currículo, não é? E de fazerem algo dentro do interesse deles, é exatamente isso, não é? Mesmo quando nós estamos, e eu lembro-me de frequentar a escola tradicional, como vocês, certamente, e, portanto, muitas das coisas passaram por mim e eu esqueci. Eu só reti realmente aquilo que me interessava e que me preparou para a minha vida profissional, não é? E, portanto, houve aqui áreas, por mais que eu queira agora explicar a alguém, eu não sou capaz. Todos nós, não? Portanto, esta aprendizagem, nós chamamos-lhe uma aprendizagem significativa exatamente porque está ligada à prática, está ligada, não é só uma coisa teórica de memorização, é algo que é trabalhado, é pesquisado, é o conteúdo, é uma reflexão. Nós convidamos sempre o aluno a refletir e dar a sua opinião sobre aquilo que está a aprender e, portanto, nós temos aqui as seis competências que são as seis áreas de avaliação, não é? Portanto, na avaliação da CONLARA nós usamos este método de reflexão em que o aluno faz a sua autoavaliação e o mentor faz também a autoavaliação do aluno. Portanto, são ambos chamados a fazer esta avaliação e é a partir desta avaliação que nós obtemos as classificações dos nossos alunos. Portanto, nós fazemos toda a monitorização e supervisão do processo, não é? Porque nós estamos neste portanto, no mundo também do aluno, não é? Em contato com a família e sabemos quais são os seus objetivos. Portanto, pedagogicamente estamos é como os professores também, é um pouco o trabalho do professor, não é? Embora nós não nos chamemos assim, no fundo a fazer a orientação para esse caminho acontecer com sucesso. E há de idades pequeninas, não? Como é que é? É desde o crescular ao 12º ano. Sim. Pronto, e os interesses vão mudando, claro, e eles vão caminhando e vão escolhendo depois o seu percurso. Então, e neste programa, no caso que eu apresentei, é o off-campus, é isso? Off-campus. Nós temos o programa Campus. Isso. E agora vamos falar do Campus. Portanto, começou tudo no Campus da Narber, não é? Que é para já o primeiro e único Campus da Colunara. É onde? É no Michigan. Portanto, nos Estados Unidos. Desde 67. Portanto, neste momento a equipa portuguesa tem já feito aqui uns avanços para avançarmos também com um campus em Portugal e em Adanha Nova. Seria o segundo então a nível internacional. Seria o segundo campus a nível internacional. Muito interessante, não é? E, portanto, sim, esta relação com o Ministério da Educação já está a acontecer há algum tempo e, portanto, temos muito interesse em termos deste reconhecimento por parte também do Ministério Português. Apesar da Colunara ter este reconhecimento por três entidades, não é? Portanto, é uma escola internacional e norte-americano, não é? E todos os nossos, portanto, enquanto escola estrangeira nós apresentamos em Portugal como escola estrangeira mas gostaríamos de ter este reconhecimento por parte do Ministério Português. Portanto, nesta relação com o Ministério que já tem há alguns anos há aqui a vontade de abrirmos este campus e estamos a aguardar portanto, já apresentamos todos os documentos tudo o que era necessário ou o que nos é pedido para que este sonho se concretize. Bem, agora com o novo sonho que vem aí porque estamos com eleições à porta e tal estamos sempre positivos. Esperamos que sim. Esperamos que sim, não é? Então, há aqui uma questão a minha e com certeza de muitos que estão nos ouvindo. como é que nós preparamos uma criança com o ensino à distância de forma entana faculada? Porque esse teu filho que já tem quantos anos passaste de 9 a 13? entretanto já está com 17. Entretanto já está com 17. Estou com 17. Já sabe que quer ser... Porque quer ir para a faculdade. e quer estar envolvida na medicina do desporto. Isso. E agora, como é que vamos fazer? Eu tenho uma mesma menção. Se ele já está aí... Já cresce muito rápido. Se ele já está aí, já está quase a terminar todos os requisitos da Clonlara. Da Clonlara. E vai receber então o seu diploma. Portanto, os nossos documentos são apostilados. Os alunos apresentam-se onde a universidade quiserem prosseguir estudos, que pode ser tanto em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa. Quer dizer, qualquer país da Europa que reconheça a Clonlara, não é? Sim. Por norma, o que o aluno tem que fazer é contactar as universidades e perceber como é que se pode candidatar enquanto aluno estrangeiro. Em alguns países é assim que funciona. Em Portugal, nós temos, portanto, a família, como nós temos algumas famílias a viajar que são portuguesas, portanto, a partir do momento em que têm essa vontade de prosseguir estudos na universidade portuguesa, têm que fazer os exames. Têm que fazer quase o mesmo percurso que um aluno que termina o 12º em Portugal tem que fazer, não é? Portanto, o 12º está concluído, o teu filho concluiu. Mas recebe uma nota? Recebeu o seu transcript. O transcript é o boletim de avaliação oficial da Clonlara emitido pela Clonlara, não é? E apostilado. A apostila é, no fundo, o reconhecimento pelo secretário de Estado do Michigan de que a escola é credenciada, portanto, que temos estas acreditações, não é? Não é... Portanto, é a partir desse diploma que o aluno obtém da Clonlara que se apresenta no sistema português para ingressar na universidade. Tem que se propor a fazer as provas, não é? Os exames nacionais. dos portugueses. Exato, de acordo com a lista dos exames pedidos para universidades que eles querem concorrer, fazem os exames nacionais e obtêm, então, a média, não é? Portanto, a partir do diploma do 12º, que, entretanto, têm que fazer a equivalência, não é? É preciso de fazer este processo de pedido de equivalência na escola da sua residência. Mas quem é que faz? É o ministério? É o nosso ministério? O que está estipulado na portaria das equivalências é junto das escolas secundárias, neste caso, o aluno já estava na asesina secundária. Numa escola secundária da sua residência pede, então, a equivalência do seu diploma e, nesse momento, tem que fazer a prova, não é? Do exame nacional e ele tem de boa nota. Entra. Portanto, a fase concorre e vamos ver. Mas eu fiquei, agora perdi-me aqui. Não tem que fazer, pois. Ele tem que ir bem para a faculdade. Mas ele não tem que fazer os exames do 12º ano, tem que fazer os exames da faculdade. Os de acesso à universidade. De acesso à universidade que escolher. Que escolher. Não é os do 12º ano. Não. Porque já tem o diploma do Michigan. Já tem o diploma do Michigan. E ele faz o exame nacional da admissão à faculdade. À faculdade. Faz o exame. Juntamente com a nota que ele recebe pela equivalência que nos dão pelo ministério. É isso? Exatamente. Sim. Então, Maria, agora imagina, o meu filho já está com 17 anos, vai para a faculdade, quer medicina do desporto. E como é que ele faz? Ele teve o programa todo, foi avaliado, de acordo com o clonar, com os requisitos, etc. Como é que isso se processa? Então, se o teu filho já computou, está mesmo aqui a finalizar este ano, não é? Ele tem o 12º completo, portanto, irá receber no final deste ano letivo todos os documentos oficiais que a Conlara prepara, portanto, o diploma e o transcript, que é o documento oficial da avaliação, em que vai mostrar realmente os créditos que ele obteve e a avaliação que ele obteve nessas mesmas disciplinas, não é? Nesse momento, é preciso que se faça aqui o processo, o pedido de equivalência, portanto, há aqui um requerimento necessário a fazer na escola da sua residência, numa escola secundária, da zona onde o aluno vive e ele pode perseguir estudos então em Portugal, dessa forma, portanto, obtendo essa equivalência do diploma, propõe-se a exame nacional para os exames de acordo com as universidades que ele quer concorrer, não é? Portanto, as universidades estipulam os exames que os alunos devem fazer, a quantidade e quais os exames nacionais, ele tem que se preparar, portanto, obviamente que nesta altura a Colara e a equipa de advisor já está a acompanhar o aluno há imenso tempo para que ele chegue a esta fase e esteja preparado para realizar esses exames com sucesso. Para concorrer à faculdade ou à universidade. Exato. E é fácil de obter essas equivalências? Sim. O processo deve ser simples, não é? Portanto, dentro da portaria das equivalências para alunos estrangeiros, o processo é simples ou pelo menos é isso que está referido na lei, não é? As famílias. Depende também se o aluno vai querer prosseguir estudos em Portugal ou no estrangeiro, não é? Porque aqui vai depender um pouco das universidades e do país onde ele quer prosseguir estudos. Essa é uma das vantagens da Colara, é também ter aqui um diploma americano, não é? E nós temos alguns alunos que querem prosseguir estudos na América, portanto, mesmo portugueses, querem prosseguir estudos em alguma universidade americana. nesse caso, os documentos que vêm apostilados, portanto, vêm conforme o que é solicitado na lei. Essa apostila é uma autenticação das nossas acreditações, não é? e é autenticado pelo secretário do Estado do Michigan. Então, com base nessa portaria, os alunos pedem esse requerimento numa escola e a partir daí acho que tudo prossegue como qualquer outro aluno cá em Portugal. Vais matriculá-lo nos Estados Unidos ou cá? Não. Pode ir para qualquer lugar do mundo. E agora, salta-me aqui outra pergunta que é, claro, isto foi o exemplo do meu filho, sei bem em que línguas é que ele aprendeu todo o ensino que teve na Clonlara. Mas podes-nos dizer como é que é? Então, nós acompanhamos em seis línguas. Ele começou desde pequenino. Começou nos seis anos ou cinco, por exemplo. Nós acompanhamos em seis línguas diferentes. Então, é só escolher. É só escolher. Depende de se a língua materna for o alemão, o francês, inglês, espanhol ou português ou húngaro. ele tem uma equipa que o acompanha nessa língua, não é? Nós também às vezes temos famílias como tivemos, por exemplo, várias famílias ucranianas, por exemplo, não é? Mas que conversam connosco e que fazem as suas aprendizagens na sua língua, mas que são validadas pela equipa, por exemplo, norte-americana em inglês. O inglês é uma língua muito comum, portanto, nós, apesar de termos alunos em mais de 70 países e a falar diferentes línguas, não é? O inglês acaba por ser uma língua bastante comum. Eu pergunto-me como é que o teu filho que vai entrar na faculdade que fez um uma aprendizagem à distância por fato estás de viajar de um lado para o outro, está preparado para entrar numa faculdade e sentar-se na cadeira amanhã à noite? Eu, eu. Ele está de certeza se foi acompanhado pela Comara, está certamente preparado para perseguir o seu... Explica-me em 100 minutos porque eu estou aqui baralhada. Como é que consegue estar tão preparado como os outros? Porque ele vem de um meio muito diferente. Isso é uma das perguntas que muitas vezes fazem. Liberdade, flexibilidade, fartaste de passear, rock and roll, ele fez o que quis, aprendeu o que lhe apeteceu, estou falando assim, não é? Mas eu sei que ele é super inteligente porque quando falo com ele eu percebo-me disto. Mas pergunto-me, será ele está preparado para entrar na faculdade? Que é um... A faculdade não é à distância. A faculdade é um ensino tradicional, E até a adaptação. É antigo. Como é que funciona? É até a adaptação, não é? Até a adaptação é essa forma de aprender em que tu tens a dar sentado. Vamos apelhar com esse debaco de entrar na faculdade de capas negras. Como é? Só vai para a universidade quem realmente quer ir para a universidade. Continuamos o querer, não é? Aí está, continuamos o querer. Tem a ver com o querer, não é? Tem muito a ver com a vontade. Mas é uma grande mudança, não é Maria? Podemos dizer que sim, podemos dizer que realmente há uma grande mudança. nós sabemos que também as universidades têm cada vez mais esta forma de aprendizagem que o aluno pesquisa, propõe. Nós trabalhamos muito com a metodologia de projeto e a metodologia de projeto é no fundo baseada no método científico em que o aluno procura a sua informação, não é? E faz todo o seu trabalho de aprendizagem e desenvolve as suas competências por um método que é diferente daquele método que se usa tradicionalmente em que o adulto que diz o que é que é, não é? Então porquê que o seu é azul e o adulto explica. Aqui o aluno procura a resposta, não é? E faz a experiência e faz os seus apontamentos e no fim partilha, faz uma apresentação daquilo que aprendeu. Portanto, é um método de aprendizagem bastante diferente e é muito mais semelhante àquilo que se passa nas universidades. Acaba sempre um mini-treino ao longo do tempo. Sim, até porque nós também sabemos que os alunos que têm esse foco e se émos da universidade mas também pode ser seguir uma carreira profissional seja lá qual for ou fazer uma experiência de vida, não é? Sim, eu só estou a pegar no exemplo aqui da amiga, não é? No fundo, é como é que eles estão preparados para o passo seguinte, não é? Todo o nosso trabalho é focado exatamente nisso, nos elementos de competências que são a colaboração, a comunicação, o espírito crítico, a confiança, a criatividade e o conteúdo. Portanto, o conteúdo é uma das seis competências que nós desenvolvemos ao longo de todos os seus anos na Conlara. Portanto, o conteúdo que é aquilo que nas escolas tradicionalmente é o mais valorizado, aqui é uma de seis e está exatamente ao mesmo nível. Então, é muito importante que os alunos aprendam o conteúdo, mas se não o souberem comunicar, se não souber se relacionar com o outro, se não tiver uma opinião sobre aquilo que aprendeu, a sua própria opinião, não é? E se não o gerir com a criatividade e não o relacionar com outras áreas de saber, ele fica perdido ali. Portanto, um cientista tem que ser altamente criativo, não é? e comunicativo. E a parte, por exemplo, da confiança, que é dar esse passo em frente, dizer, eu vou para a universidade, eu tenho confiança de que vou conseguir, não é? A confiança é trabalhada assim como outra competência. Nós, são áreas, não é? Que, no fundo, preparam, preparam a pessoa, não é? O aluno, o estudante, para que possa prosseguir sem medo, não é? Sem entraves, sabendo o que quer, que eu acho que é isso que mais dificulta. Eu tive mais de 20 anos a trabalhar nas escolas públicas e privadas em Portugal, sobretudo públicas, de todas as idades, já trabalhei com todas as idades e, portanto, eu sei perfeitamente que muitas vezes, e tenho sobrinhos também e filhos, não é? Como já disse, e, portanto, acompanho muitos jovens e sabemos que muitas vezes há essa dificuldade em perceber o que é que eu realmente quero ser, o que é que eu quero seguir, o que é que eu quero fazer na minha vida profissional ou até de autodescoberta, não é? Na Clonlara, tenho essa oportunidade, há espaço e tempo para isso. Então, pelo que eu estou a perceber, este ensino da Clonlara faz com que os alunos sejam muito mais desenvolvidos em termos de autoconfiança, de autoconhecimento, que é uma coisa tão importante, independentemente da área onde vão mergulhar, porque eles já trazem essa bagagem de se conhecer a eles próprios e poderem saber, no fundo, tenho GPS interno bem desenvolvido e que o resto é conteúdo e, portanto, conforme esse saber, essa vontade de aprender, eles mergulham. Será assim? Chapa 5, tipo assim? Sim, nós promovemos a autenticidade, autonomia e alegria no processo de aprendizagem. Isto faz parte da nossa missão. Portanto, é mesmo transformar a educação à escala global através deste processo altamente personalizado, mas realmente promovendo esta autenticidade. E a autenticidade só se consegue quando nós nos descobrimos a nós próprios, sabemos quem somos. e quando os pais procuram esta educação para os filhos e quando as crianças estão num projeto educativo como este ou semelhante, têm espaço de autodescoberta e perceberem realmente o que é que eu gosto de fazer, não é? O que é que me motiva? É por aí que se desenvolve o nosso potencial humano, não é? Não é fazendo aquilo que os outros nos dizem que nós devíamos fazer. Eu estás limites, não é? Estás limites. Vou fazer isto porque tem que ser. Não, até vou fazer isto porque eu acredito que isto é importante, não é? O objetivo até pode ser lá está, entrar numa universidade e para isso ter que preparar-se com aquele currículo específico. Mas há um objetivo, não é? Que é o aluno que o coloca, que é aquela família que define. Não é uma imposição não é? De um ministério exterior, não é? Sim, sim. O aluno escolheu, o jovem escolheu realmente trilhar esse caminho, não é? Eu tenho aqui uma pergunta. Marota. Ai. Não, mas gostava agora de dizer se conseguias dar uma ideia também e a quem nos está a ouvir assim, do sucesso, não é? Dos alunos, se há muitos que já terminaram, já... Como é que dá-nos aqui uma ideia, não é? É, então pronto. Podemos falar um bocadinho disso que é natural, não é? Porque é um ensino diferente, não é? Eu sei que escolhi para o meu filho esse ensino e ele vai ser um sucesso, já está, já é um sucesso. Mas é importante as pessoas também perceberem porque, claro, cada vez é mais normal e a pandemia também veio trazer muito isso destes ensinos à distância, etc. E muitas vantagens para os pais e para as famílias. Então agora, não é? A ver, aqui falámos um bocadinho de como ocorrem dos resultados. sim. Então, o feedback que nós temos das nossas famílias, não é? E, portanto, assim como há famílias que se inscrevem na Colar, também há famílias que saem da Colar. É um fluxo, Uma dinâmica. Uma dinâmica. Como tudo. E, portanto, porque às vezes há essa preocupação, então, mas agora estão neste sistema, será que ele está mesmo preparado se ele quiser ir para a universidade ou até para outro curso ou até para outra escola em qualquer idade? Eu acho que é a grande questão, não é? Eu acho que fica bem essa grande questão. Até às vezes, olha, ele só vai estar, só vamos viajar durante dois anos e depois, como é que é? Realmente há esse receio, há esse, que não esteja suficientemente preparado, não é? Que não esteja, que não seja capaz depois de voltar e ter as mesmas competências, ou as competências mínimas necessárias para prosseguir com sucesso depois da nossa experiência já de muitos anos, não é? Mais de 50 anos, como o Jus disse, há realmente um trabalho, não é? Que é feito com o aluno, há um acompanhamento, vamos dizer assim, melhor ainda, esse acompanhamento personalizado que lhe cria também essa confiança, não é? Porque quando eles chegam tem esse medo, toda a gente faz essa pergunta, não é? Mas eu quero, eu até gostava muito, ai que bom, e agora estou nesta situação, não tenho quem me acompanhe, vocês fazem este, portanto, temos a possibilidade de estar inscritos na Conlara, como é que funciona, será que depois está preparado, essa, essa, nós temos que desmistificar um pouco isto, não é? Do que é que é estar preparado para, sabendo que muitas vezes mesmo num ensino regular, por mais que o aluno frequente e que faça os exercícios, nem toda a gente tem sucesso, não é? Porque nem todos os alunos, e nós sabemos, e existe muitas vezes ali um forçar das coisas, não é? Ai, tens que repetir mais 20 vezes até perceber, portanto, o que nós tentamos fazer, existem umas, as aprendizagens essenciais, não é? Que são, no fundo, capacitar os nossos alunos de serem, de serem autodidatas e de poderem por si só também prosseguir aquilo que querem, não é? E neste, eu acho que nesse, nesse caminho, não é? Vai-se desconstruindo essa ideia do que é que é estar preparado para, porque olhando para essas competências, o aluno é confiante no seu processo, se ele acredita em si, se ele se interessa pelas coisas, tem essa curiosidade, vai à procura do conhecimento, não é? e investiga e experimenta e faz as suas apresentações e faz o seu portfólio e cria e mostra ao outro e partilha com o outro, não há como a aprendizagem não estar a acontecer. Claro. Agora, se é a mesma coisa, ou seja, se o aluno está, por exemplo, no quarto ano e se ele estivesse numa escola estava a aprender a história de Portugal, mas ele está a viajar, está a aprender a história da Índia ou a cultura, não é? Desse povo, o que é que, qual é a diferença realmente, não é? Ele vai ter oportunidade de trabalhar a história de Portugal, pode ser mais tarde ou pode ser mais cedo, é esta a flexibilidade da Colón Lara, mas até pode nunca ter interesse, porque se ele não vai viver em Portugal ou não tem interesse em prosseguir a área de história, sabe a cultura geral como todos nós sabemos, porque qualquer documentário, qualquer artigo vai falar da história de Portugal, etc. mas às tantas vezes a visão que ele tem da história de Portugal a perspectiva é ligeiramente diferente, estávamos a falar aqui por exemplo do Brasil, a perspectiva dos escurimentos é uma perspectiva muito diferente a nível histórico, não é? Do que é que nós fizemos, do que é que foi, pronto, então nós estamos aqui a desconstruir o que é que é realmente um currículo que é um currículo, portanto os currículos são fechados, não é? Tem um princípio, meio e um fim e nós estamos a falar de uma aprendizagem transversal e sem limites, portanto nós temos mesmo este modo de que a nossa escola com a área permite essa aprendizagem ao longo da vida e sem limites, não é? O que é que isto quer dizer? A aprendizagem acontece em todo o lado, portanto é uma escola com vista para o mundo, não é? Sem muros e portanto acontece em todo o lado e acontece com todas as pessoas nas relações que nós temos com todos, não é? E nesse cuidado que nós devemos ter com todos e com o mundo que nos rodeia. É, no fundo o aluno ganha ferramentas, vai tendo as ferramentas, conhecendo as ferramentas para se munir e estar preparado para qualquer circunstância não é? Que surja, não é? eu estou aqui a pensar num tema que vocês vão gostar de falar que é quando nós estivemos na pandemia e que ficamos todos recolhidos em casa disparou, não é? o ensino a distância não é? O ensino online. A própria escola tradicional teve que se reinventar rapidamente para dar resposta a esse problema, não é? De estarmos todos em casa e dos miúdos continuarem na sua atividade da educação. como é que colocas aqui a experiência da clonelara? Sim, porque a clonelara podíamos dizer que já é uma mestra comparado, por exemplo, com o que aconteceu na pandemia, não é? Poderias dar aqui um feedback para nós percebermos essas metodologias da distância entre, por exemplo, o que aconteceu na pandemia que houve, não é? E do que realmente o serviço que a clonelara oferece? Eu acho que fomos todos de modo geral eu acho que houve uma adaptação e todos de modo geral sentimos, não é? Essa mudança da nossa vida nesse período. A clonelara ou seja, as famílias que e tivemos tivemos casos de famílias portanto que estavam a fazer viagens de circunnavegação à volta do mundo e ficaram retidas durante alguns meses ou algum tempo no turno do sítio. Nós tivemos uma família portuguesa viveu, não é? Sim, uma experiência. Várias, várias e portanto estavam ali, não é? E estavam a ser apoiadas pela clonelara e portanto a diferença é que realmente nós não temos aquele sistema como foi implementado de que agora vais-te sentar e vamos aqui vou-te explicar vais fazer esta aula nós temos realmente os nossos cursos online nós temos imensos recursos e plataformas que os nossos alunos utilizam e podem utilizar mas é criado dentro do seu horário dentro do seu ritmo e respeitando essa logística familiar que acontece na vida do dia-a-dia por exemplo Ah, pois e a nível estatal não foi isso que aconteceu não é? Havia mesmo aqueles horários mas um horário a cumprir portanto não havia essa flexibilidade para começar não é? Num aluno que seja um atleta por exemplo de alta nós temos atletas de alta competição e artista por exemplo músicos ou bailarinos que querem perseguir essa carreira e que estão muito focados na sua carreira não é? E nós sabemos que neste tipo de áreas desde novos eles têm muitas horas de treino a escola eles tornam-se péssimos alunos na escola porque a escola obriga quase a que eles tenham se faltam as aulas não estão a fazer exames esta flexibilidade e eles poderem também obter créditos pela sua área de talento não é? Que aqui é muito evidente e poderem e terem o seu horário de estudo flexível não é? Porque eles podem trabalhar de manhã como podem trabalhar no sábado porque todos os dias são dias de aprendizagem e todas as suas dinâmicas de vida também o enriquecem também contam então temos aqui uma grande diferença nós sabemos que as nossas famílias acabaram por não sentir tanto essa pressão que as famílias nessa fase sentiram em que estavam em casa com os filhos e agora tens que os obrigar a sentar e a fazer aula é uma aprendizagem muito diferente a abordagem é muito diferente e com a hora acho que as famílias cada vez mais procuram este tipo de abordagem porque realmente vai personalizar e ver o que é que a cada casa em cada família realmente faz sentido naquela altura da vida porque a vida também muda e portanto o que numa fase é importante depois as coisas há outras oportunidades não é? e temos casos de sucesso que eu não sei se te cheguei a responder assim devidamente os casos de sucesso são quando há felicidade em aprender há alegria nesse processo e vemos que se tornam adultos realizados não é? e com orgulho do seu percurso de aprendizagem e que muitas vezes o que nos dizem estes jovens é que realmente houve oportunidade que eles nunca teriam no autossistema não é? e muitas vezes acontece isso muitas vezes estão na escola durante uns anos depois estão na Colar e depois voltam e por mais curto que seja esta experiência é muito enriquecedora é esse feedback que nós recebemos porque desconstrói um pouco aquela ideia de o que é que eu sou realmente capaz porque aqui a grande dificuldade é o que é que eu vou fazer agora? agora que eu posso fazer qualquer coisa o que é que eu quero realmente aprender? portanto esse é o grande desafio hoje pergunte-me o teu filho está com o que idade agora? 17 vai entrar para a faculdade foi o meu pareja ah entretanto já passou na faculdade agora já tem agora já tem não está com 25 mas já está a trabalhar já está a trabalhar já está a trabalhar esse investimento na educação à distância como é? está feliz? está feliz está feliz Maria uma coisa que pronto da experiência do meu filho ele ficava sempre ele andou no ensino normal no público e depois passou para a Clonelara ele ficava sempre muito nervoso nos testes e nas avaliações que tinha pronto os testes que tinha que fazer na Clonelara desculpem agora para ele era muito melhor não há testes não é? não há testes é uma avaliação contínua precisamente o projeto tem o tal projeto e a avaliação vai sendo feita de forma contínua o acompanhamento sim a avaliação é feita como eu dizia há uma autoavaliação do aluno é uma avaliação do mentor e é um processo de reflexão sobre as competências adquiridas o progresso feito essas seis competências que eu já referi não é? e sim não há exames realmente podemos dizer mas então como é que nós validamos essas aprendizagens os alunos apresentam portfólios com evidências de aprendizagem apresentam na nossa aplicação que nós disponibilizamos os relatórios de aprendizagem preenchem o círculo completo de aprendizagem que é o nosso modelo também de planeamento e de avaliação e portanto mediante aquilo que nos apresenta nós vamos validando porque estamos sempre também a acompanhar o aluno e sabemos perfeitamente o que é que ele está a realizar e que aprendizagem está a adquirir e vamos monitorizando essa evolução com esta escola de sonho sem testes sem testes vamos encerrar o nosso podcast que eu gostei muito dessa escola vou pensar nela podes te escrever vou vou pensar seriamente porque acho que sim acho que o nosso mundo está a entrar num sistema de tanta informação não é? que realmente essa escola é fabulosa nós já sabemos que temos que entrar com novos sistemas educacionais não é? eu gostei muito de ouvir aqui o currículo da Clonelara obrigada Maria obrigado por teres vindo sim e trazer a Clonelara até nós queria-vos oferecer aqui só uma lembrancinha ai não tem testes ainda recebemos prendas é só uma obrigada uma t-shirt que obrigado global learning community sim clonelara.org até vou mostrar aqui ao pessoal aqui os nossos temporais ainda tem qualquer coisa aí dentro tem 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 uma t-shirt muito simples só mesmo para esta é particularmente gira porque the world is my classroom é realmente o nosso espírito de missão não é? o mundo é minha quem não sabe inglês o mundo é a minha sala de aula a minha sala de aula a minha sala de aula portanto podem aprender em qualquer lugar adoro a minha explora cria aprende e pronto e despedimos-nos com essas belas t-shirts Maria obrigadíssima obrigada foi muito interessante esta conversa esperamos ter feito assim as perguntas para as pessoas despertarem este de qualquer maneira curiosidade interesse e na descrição do episódio vão ter todos os contactos da clonelara o site e etc e qualquer dúvida com certeza que a Maria está também à disposição que é uma simpatia gostei muito sorriso obrigada sorriso da clonelara então meu querido então uma boa semana e um grande abraço intemporal até breve obrigada obrigada por vivenciar mais uma viagem das gotas intemporais esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora repleta de sabedoria e inspiração encontramos-te novamente na próxima quinta-feira até lá um forte abraço intemporal e aí e aí Obrigado.